É campeão! É campeão, pô! É campeão! 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 É campeão, porra! Aqui é Palmeiras! Aqui é Palmeiras! Aqui é Palmeiras! É campeão! É campeão,acio! É campeão,vozinha! É campeão,vozinha! É campeão! É campeão,filho! É campeão! É campeão! É campeão É campeão É campeão Ai meu Deus do céu É campeão 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 mano É campeão! Mentiu, mentiu! É campeão! É campeão! Ai Sandra, é campeão! Chupa! Chupa! É campeão! Everton, Everton! Everton, meu pai aqui ó! É campeão, pai! É campeão! Everton, Everton! Que porra de caço! É campeão! É campeão, filho! É campeão! É campeão! Aqui é Palmeiras! A nossa história, caralho! Tá escrito na nossa história! Vocês são nossos fregueses! Vocês querem saber do Mundial? Aqui é o Mundial, ó! Vocês acharam o Mundial no vestiário do Palmeiras? Tá aqui, porra! Aqui ó, é campeão mundial! Respeita a minha história! Aqui é Palmeiras! Respeita o meu Palmeiras! Respeita a minha história! Aqui é Palmeiras! Aqui é Palmeiras! Porra! É campeão! Respeita a nossa história! Respeita! Eu tô passando mal, mas aqui é Palmeiras! Aqui é Palmeiras! Aqui é Palmeiras! Se você é porra! Jufa Neto! Aqui é Palmeiras! É querubita! É querubita! É querubita! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Chupa, Neto! É campeão! É campeão! É campeão! Olha isso aqui, é nosso! É nossa! Segura aqui, é nossa! É nossa, é campeão Foi ganhado na raça Sem ajuda de arbitragem Porque aqui é Palmeiras Respeita a nossa história Eu quero ver você gambar agora Começar aqui, cadê você que tava me zoando Vai, pega o meu vídeo agora Espalha pra todo mundo Eu quero ver você, não é macho? Espalha o meu vídeo agora gritando que é campeão Porque aqui a gente tem história Aqui é Palmeiras O meu pai aqui já viu Palmeiras ser campeão Em cima do Corinthians Várias e várias vezes Vocês são freguês nós Respeita a nossa história Aqui é Palmeiras Aqui é Palmeiras Chupa que aqui é Palmeiras Respeita Respeita que aqui é Palmeiras A gente ganhou sem apito amigo A gente ganhou na raça Nós tem aqui Palmeiras Já ganhamos de vocês muitas vezes Só títulos Só títulos contra vocês Vocês só perdem pra nós Chegou na final Vocês temem Vocês temem Porque aqui é Palmeiras Aqui é Palmeiras Respeita Respeita a nossa história Respeita Tchau Copeão é isso os corinthianos aqui ó aqui é palmeiras você tem que respeitar nós conheço palmeiras há muitos anos quando já vai falar aí desde quando eu nasci aí eu sou palmeirense meu meu pai que já falecido a gente tem glória pelo palmeiras vocês sempre perderam para nós no final nós somos campeões chupa raça imunda aqui ó tá no sangue mas é italiano tá no sangue e respeita nossa história rapaz aqui é palmeira e aí família super verde com vocês vocês sejam muito bem-vindos para mais um vídeo gente agora eu foria passou um pouquinho um pouquinho nós vamos comentar um pouquinho aí sobre a partida cara eu estava chorando quando palmeiras tomou o gol eu saí desesperada pela casa chorando implorando pelo amor de deus palmeiras o que que tá acontecendo porque gente quando o luxemburgo fez as substituições eu falei caramba o cheiro que tá chamando o time do palmeiras do corinthians para cima né o palmeiras não apertava saída de bola dos caras palmeiras colocou até coloquei aqui para não esquecer palmeiras colocou o palmeiras colocou o veiga palmeiras colocou o bruno henrique palmeiras estava com quantos meio de campo fora o patrick de paula né e não tinha ninguém no ataque luiz adriano tinha saído e eu falei gente que vai acontecer agora pelo amor de deus né o corinthians todo tempo atacando e o gomes fez aquele aquele pênalti infantil eu me desesperei porque vocês sabem né que jogar contra essa subir raça é infelizmente eles acabam tendo sorte e eu falei caramba meu é palmeiras pelo amor de deus agora é nos pênaltis que que você vai fazer e eu fiquei desesperada gente porque faz quanto tempo que eu não vejo palmeiras ser campeão numa decisão de pênalti a última foi em 2015 né é com o praes batendo no final aí então tipo gente eu tava desesperada eu chorei de soluçar aqui eu tava completamente desesperada mas nós temos história ó meu tio buzinando aí ó quem não tem passado não tem história tá vendo esse print aqui que eu guardei com muito carinho você o palmeiras envelopou o vestiário do adversário né porque da outra vez na decisão vocês enveloparam o nosso vestiário isso se chama rivalidade e o palmeiras envelopou aí é falta de respeito mas vocês virem dentro do nosso próprio estádio enveloparem o nosso estádio não é falta de respeito né mas a gente envelopar colocar a nossa história é dentro do nosso estádio que a gente comprou com o nosso dinheiro e você corrente você colocou assim sobrou o tecido né deixa eu colocar o printzinho aqui deixa eu ver se a luz não vai ô luz dá licença aqui pra mim postar o print aqui ó sobrou 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 tecido não achamos o mundial do palmeiras sabe onde está o mundial do palmeiras tá ali ó tá ali na minha parede deixa eu mostrar com carinho pra vocês ó tá ali ó nós fomos campeões mundial em 1951 aceita aceita que dói menos quem não tem passado não tem história nós fomos campeões mundiais engole o choro meu querido engole o choro entendo que quando vocês pegam o palmeiras vocês abrem a perna se não tem a arbitragem não é vocês não vocês não tinham conseguido ganhar aquele título da gente 2018 a se tivesse o var não teve um var né mas um var todo mundo sabe como que foi dessa vez foi na bola o que vocês tem para falar vai falar que o palmeiras roubou nem vai falar o que e aí corintiano que tava aqui no meu vídeo falando que era mimimi cadê o mimimi da cássia vai pega o meu vídeo agora espalha aí posta lá posta lá no seu instagram vai vai eu quero ver agora você pegar esse trecho do meu vídeo e espalhar porque aqui é palmeiras se o palmeiras tivesse perdido eu estaria aqui também aqui eu honro eu honro essa camisa aqui ó é o meu amor minha vida então você respeita quando você vir aqui comentar você comenta você seja sujeito homem você pense na história que o palmeiras tem em cima do corinthians meu pai falou aqui ó que vocês são fregueses vocês pegam o palmeiras em finais e vocês tremem porque aqui é palmeiras respeita a nossa história quem tem mais tem 10 quem não tem corre atrás amigão belezinha então vai lá corintiano comenta agora aqui no meu vídeo vamos lá tô esperando vocês salvarem meu vídeo vão expor meu filho ao ridículo vem cá filho mostra pra eles que você com 10 anos aqui ó tá vendo o Corinthians perder pro palmeiras nós estamos vendo um título aqui ó em cima do Corinthians isso vai ficar pra história isso vai ficar pra história fala aí filho vai ficar pra história em todos os nossos vídeos tudo na história do palmeiras o palmeiras eliminou o Corinthians na final nos pênaltis o palmeiras tem raça de fazer isso tem raça pra fazer isso tem raça é nóis não é? é nóis e aí? agora pega essa parte e divulga aí cacete me exponha agora porra eu tô feliz sim e eu vou gritar sim e é isso e até mais e avante palestra e comenta o que vocês quiserem porque nós somos campeões porque nós somos campeões a cacete é campeão é campeão é campeão chupa Corinthians